Vejo você buscando força e estabilizando o seu emocional após um termo de uma relação. Eu vou estar te revelando tudo agora, vamos jogar a carta, vamos ver o que a espiritualidade tem a te dizer neste momento tão importante na sua vida, que é de recuperação emocional, é de estabilidade emocional logo após esse termo dessa relação. E lembrando que o meu único contato de WhatsApp é o DDD 3899897-9176. Entrou em contato, ficou em dúvida, pede uma confirmação por áudio para que você não caia em golpe, por favor. Pede uma confirmação por áudio, combinado? Vamos ver o que a carta espiritualidade tem a dizer de você estar buscando força emocional para dar continuidade na sua vida após esse termo dessa relação. Vamos ver o que a carta espiritualidade tem a dizer a você neste exato momento em sua vida. Vejo que você, cada dia que passa, está se tornando uma pessoa muito mais forte. A espiritualidade manda te dizer que todo esse sofrimento que você está passando, você se sentindo perdido, até mesmo bloqueado na sua vida, vejo que são emoções passageiras. Cada dia que passa você está se fortalecendo cada vez mais. Vejo que você teve um relacionamento muito complicado, é algo que te trouxe um desgaste muito grande. Vejo que você era bastante empenhada dentro desse relacionamento, você queria que desse certo. Você é uma pessoa que se entrega por completa dentro da relação, você se doa por completo, você muitas vezes tem corte na sua vida de coisas que você gosta para poder se dedicar a este relacionamento onde a pessoa não deu valor nenhum para nada do que você fez. Vejo que foi uma pessoa que teve bastante atitudes imaturas em relação a você e dentro do relacionamento. Uma pessoa até mesmo bastante egoísta, uma pessoa que se preocupava somente com ele, com o bem-estar dele mesmo e não se preocupava nada com você. A espiritualidade manda te dizer que essa pessoa que se afastou da sua vida já está com os caminhos totalmente bloqueados. Vejo a vida sentimental dele bastante abalada também, vejo a vida social dele também bastante prejudicada também. É como se ele, por mais que ele estivesse com muitas pessoas, é como se ele estivesse sozinho, ele mesmo está sentindo um vazio muito grande dentro dele mesmo. Vejo que a mão do espiritual está pesando sobre a vida dele por conta de atitudes imaturas que ele teve em relação a você. Ele foi uma pessoa que te transmitiu bastante dor, uma pessoa que não reconheceu o seu valor dentro do relacionamento. Mas a espiritualidade manda te dizer que você irá entrar em uma fase muito próspera, em todo sentido. Próspera financeiramente, profissionalmente, amorosamente. Vejo que os seus caminhos irão se abrir. As cartas pedem para você ter um pouco de paciência, ser forte, ser firme, que você ainda vai ver muita coisa ainda. Vejo até mesmo uma situação em questão financeira desenrolando. Vejo uma situação financeira chegando em sua vida, onde você terá mais prosperidade e muito mais estabilidade dentro do seu financeiro. É algo inesperado que irá chegar para você. Vejo que você terá notícias dessa pessoa, notícias até mesmo negativas. Muitas pessoas que conhecem vocês dois irão comentar dessa pessoa que se afastou de você, falando que essa pessoa não está bem. Vai ver alguma situação dele negativa que chegará no seu ouvido. É algo que irá te dar mais gás ainda de você seguir a sua vida em frente. Mas as cartas, a espiritualidade manda te dizer que essa pessoa, quando ela estiver no fundo do poço, essa pessoa irá vir te procurar novamente. Taca a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido e tentará voltar na sua vida. Será num estágio onde você estará muito mais tranquila, muito mais próspera, com a cabeça muito mais equilibrada, aonde que essa pessoa, quando estará no fundo do poço, virá te procurar. E vejo que ao mesmo tempo, quando essa pessoa virá te procurar, vejo que você terá uma comunicação com uma outra pessoa, está envolvendo o seu amoroso, uma outra pessoa que tentará entrar na sua vida. As cartas pedem para você ficar tranquilo, observar bem a situação, para que você não fique em dúvida qual o caminho seguir. Se você deve seguir para o caminho dessa pessoa nova que tentará entrar na sua vida, ou se você seguirá para esse caminho do passado através dessa pessoa que te transmitiu dor. Eu sei que é complicado, pois é uma pessoa do passado que você tem sentimentos de amor ainda, não adianta você negar porque você tem, e o outro lado, uma pessoa nova que tem muito a te oferecer. Então você tem que equilibrar a sua cabeça para ver qual o caminho seguir. Não adianta você interagir com os dois, você tem que escolher um caminho, para que a sua vida possa fluir de uma maneira positiva e de uma maneira muito mais harmoniosa. E as cartas, a espiritualidade sabe que a sua vida amorosa nunca foi fácil, em todo sentido. Você sempre cai para o sentimental. Quando o seu sentimental está negativo, a sua vida fica toda estagnada e negativa também. A espiritualidade sabe disso. E a espiritualidade irá te dar um caminho muito próspero naquilo que você deseja, principalmente no seu amoroso. Veja que você será uma pessoa muito, muito feliz ainda no seu amoroso. Você crê? Você crê que essa leitura foi para você? Então coloque nos comentários, eu creio, eu aceito, eu mereço na minha vida, para que tudo possa fluir de uma maneira rápida e de uma maneira muito mais positiva para você. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.